A operação ocorreu nos municípios de Nina Rodrigues, Rosário, Itapecurumirim e Chapadinha Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos Várias armas, munições e drogas foram apreendidas Três pessoas foram presas Essa operação é denominada Santa Ceia Visa justamente reprimir o tráfico de drogas naquele município de Nina Rodrigues Pertencente à regional de Itapecurumirim E ela foi defragada na madrugada, amanhã, no dia de hoje Onde envolveu 52 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivãs A operação teve início nas primeiras horas de hoje e seguiu durante todo o dia Segundo o delegado de Sival Gonçalves, há suspeitas de que os locais onde foram realizadas as buscas Sejam pontos de vendas de drogas As pessoas que não foram encontradas drogas em sua residência não quer dizer que não tem envolvimento com o tráfico O que ocorre é que neste momento não foi encontrada aquela substância Como eu lhe falei, ela chega rápido e sai rápido a droga O que ocorre é que não tem envolvimento com o tráfico de drogas naquele município de Nina Rodrigues O que ocorre é que não tem envolvimento com o tráfico de drogas naquele município de Nina Rodrigues